A TV Correio começou hoje a série de entrevistas com os cinco candidatos a prefeito de João Pessoa que tiveram registros deferidos pela justiça eleitoral. Luciano Cartacho do PT foi o primeiro a ser recebido pelo Correio Debate e o JC traz agora algumas das propostas apresentadas. Vou fazer mais uma UPA no área importante da nossa cidade, que é o bairro do Gás. Vou fazer também uma UPA no bairro das indústrias. Vou fazer um novo Hospital Geral de Urgência e Emergência para desafogar o Trauminha e vou fazer lá no Colínio do Sul. Eu vou abrir, reabrir o Terminal de Integração no Varadouro. O terminal permitia que o cidadão pegasse dois ônibus pagando uma única passagem. Ou seja, isso afeta, isso melhora o orçamento doméstico, porque as pessoas passam a gastar menos com o transporte coletivo. Eu vou revitalizar novamente o Parque da Lagoa. Eu vou trazer investimento também na educação. Eu vou fazer mais dez creches na cidade de uma pessoa. Eu fiz a maior rede de creches na nossa cidade. Vou botar de novo alimentação de qualidade para as nossas crianças. E vou trazer investimento em escolas em tempo integral. A escola em tempo integral é uma das principais bandeiras do Ministério da Educação, do Ministro Câmara de Santana. Tem recurso disponível também. Nós vamos trabalhar dentro dessa linha. Aonde tiver casarões em ruínas, prédios abandonados, nós vamos fazer moradia. Levar gente para morar, para viver no centro histórico, para aquecer a economia da nossa cidade. Nós vamos também fazer um projeto importante na área da educação, que é o Centro de Educação Integrado em cinco bairros de João Pessoa, para gerar educação de qualidade em turno integral, com acesso ao esporte, à cultura, ao lazer. Então são ações como essa que nós vamos fazer na cidade, mostrando que a gente já fez, que sei fazer e vou fazer mais e melhor.